Na manhã do GP de Mônaco de 2013, estourou a notícia sobre uma das maiores polêmicas da Fórmula 1 no século XXI. Era uma história de testes secretos, identidades ocultas e conflitos de regras. A Mercedes acabou banida de um teste, o que gerou desconfiança entre as principais equipes. É uma história complicada, cheia de detalhes, que envolveu grandes nomes como Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Ross Brown. O caso levantou questões sobre como a FIA lidou com a situação. A bomba surgiu em Mônaco e o tribunal chegou a uma conclusão um mês depois, mas a história começou muito antes do GP. A Pirelli virou fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1 em 2011 e enfrentou momentos difíceis nas duas primeiras temporadas. Havia críticas ao desempenho, à degradação e, no final de 2012, à falta de degradação. A empresa estava otimista para 2013, substituindo as cintas de Kevlar pelas de aço, com paredes laterais mais macias e ombros dos pneus mais resistentes. A expectativa era que esses pneus dessem mais sensibilidade, aumentassem a tração e tivessem a degradação exigida pela Fórmula 1. Mas choveram críticas, principalmente da Red Bull. Os pneus eram sensíveis à carga e sujeitos a falhas sob carga excessiva. Havia também preocupação com a segurança, depois que os pneus sofreram delaminações no início do ano. Isso aconteceu na Ferrari de Felipe Massa, no GP do Bahrein, em que ele terminou em 15º. Uma falha semelhante tinha prejudicado Hamilton no treino. A fraqueza encontrada pela Pirelli estava no ombro do pneu, que sofria com altas temperaturas, causadas por pequenos cortes nos pneus que não eram profundos a ponto de provocar furos. Eram pequenos sulcos provocados pelo próprio uso dos pneus. A Red Bull fez lobby público e privado para uma mudança, porque havia perda de desempenho para poupar pneus. Até o coproprietário da Red Bull, Dietrich Matestitz, interveio, o que era raro, dizendo que o gerenciamento de pneus tinha roubado a cena. A Pirelli precisava corrigir o problema de 2013 e garantir que ele não se repetisse em 2014. Porém, a Fórmula 1 tinha proibido testes durante a temporada e a Pirelli não tinha um carro próprio para testar. Então, ela usou uma cláusula do contrato para fazer o teste com o carro e piloto da Mercedes. A Pirelli se apoiou no artigo 4.2 do contrato de fornecimento de pneus, assinado no retorno dela à Fórmula 1 em 2011. Ele autorizava a empresa a testar pneus com uma equipe. A Pirelli procurou então a Mercedes, porque precisava de um carro de ponta. A FIA autorizou, como a gente vai ver mais adiante. Foram agendados dois dias de testes depois do GP da Espanha. Por causa da chuva, acabou passando para três dias, de 15 a 17 de maio. Os carros completaram os mil quilômetros previstos. Como de praxe, a Mercedes não sabia exatamente quais pneus estava testando a cada momento. Ela seguiu o cronograma da Pirelli. Se estava tudo sendo feito conforme o contrato, então tudo ok, certo? Bem, nem tanto. Por que as equipes adversárias não ficaram sabendo do teste? Ele só se tornou público porque foi mencionado na reunião da Associação dos Pilotos de Grande Prêmio em Mônaco. Para piorar, Hamilton e Rosberg usaram capacetes pretos, sem marca, escondendo a identidade deles. A Mercedes alegou que isso foi feito porque não havia pessoal de segurança presente. Tempos depois, o advogado da Mercedes, Paul Harris QC, concordou que havia margem para a desconfiança. Não surpreende que a história tenha dado o que falar. Na manhã do domingo do GP de Mônaco, a notícia bombástica estourou. Ed Straw, nosso colega da The Race inglesa, estava no centro de mídia de Mônaco naquele fim de semana. Ele trabalhava na AutoSport junto com o jornalista Jonathan Noble, que foi quem deu o furo de reportagem. A Ferrari e a Red Bull ficaram furiosas e protestaram formalmente depois da corrida, que foi vencida por Rosberg. O protesto não tinha como alvo o resultado da prova. Eram implicações mais amplas. O chefe da Red Bull, Christian Horner, acusou a Mercedes de agir de forma dissimulada ao participar do teste, dizendo que era errado uma equipe testar sorrateira e conscientemente pneus projetados para o campeonato daquele ano. Ross Brown e a Mercedes negaram que fosse um teste secreto, e disseram que cabia a Pirelli avisar as outras equipes. A Pirelli alegou que a maioria dos testes estava focada no desenvolvimento de pneus para 2014, embora houvesse algum trabalho para 2013. Os comissários da FIA, incluindo Tom Christensen, nove vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans, fizeram três audiências. Na primeira, ouviram a Red Bull e a Ferrari. Na segunda, ouviram a Mercedes. A Pirelli, que, teoricamente, não estava sob a jurisdição dos comissários por não ser uma competidora, também foi convocada para uma terceira audiência. Resumidamente, a Ferrari e a Red Bull reclamaram que deveriam ter sido convidadas para o teste. A Mercedes disse que era um teste da Pirelli e autorizado pela FIA. A Pirelli disse que tinha feito tudo de acordo com o contrato. Os comissários não decidiram nada. Eles só fizeram um relatório para a audiência do Tribunal Internacional da FIA, que foi convocada para quinta-feira, 20 de junho, em Paris. Ninguém negou o que aconteceu, mas tinha muitas perguntas a serem respondidas no Tribunal Internacional. Era, de fato, um julgamento de Pirelli e Mercedes, com várias possíveis penalidades, talvez até com implicações no campeonato. Uma das primeiras questões era se a Pirelli poderia ser julgada. Ela argumentou que não estava sob a jurisdição da FIA. Isso talvez valesse para regulamentos técnicos esportivos da Fórmula 1, uma vez que ela não competia. Mas, pelo contrato, a Pirelli concordava em ser vinculada ao Código Esportivo Internacional da FIA. O tribunal, então, aceitou que o teste de pneu era permitido com base nos termos do contrato da Pirelli. Red Bull, Williams, Ferrari, McLaren e Marúcia tinham argumentado que os regulamentos esportivos proibiam isso. Mas, o tribunal aceitou a alegação da Mercedes de que foi a Pirelli quem conduziu o teste. Portanto, não se tratava de uma equipe fazendo testes ilegais e, por isso, fazer o teste não era um problema. Tanto a Pirelli quanto a Mercedes argumentaram que tinham permissão da FIA. E é nesse ponto que as coisas se complicam. A Mercedes consultou duas vezes o diretor de corrida da FIA, Charlie Whiting. O primeiro contato foi feito pelo diretor esportivo da Mercedes, Ron Meadows, e o segundo por Ross Brown. Whiting disse que estava tudo de acordo com o regulamento desde que fosse um teste apenas de pneus. Ele ficou de consultar o departamento jurídico da FIA. A troca de e-mails entre Charlie Whiting e o diretor jurídico da FIA, Sebastian Bernard, foi apresentada como prova. Whiting disse que acreditava ser um teste da Pirelli e Bernard concordou. No entanto, Bernard disse que o acordo de fornecimento da Pirelli significava que ela precisava convidar todos os competidores e ser capaz de mostrar que fez isso. Whiting repassou a orientação ao diretor de automobilismo da Pirelli, Paul Hanbury. Segundo o veredito do Tribunal Internacional, Hanbury confirmou que todas as equipes teriam uma oportunidade semelhante de teste e que confirmaria que todas as equipes tinham sido informadas. No entanto, o tribunal concluiu que nenhuma outra equipe foi informada da oportunidade de fazer testes semelhantes. Que nenhuma outra equipe nem sequer foi informada de que o teste de Barcelona estava sendo planejado e que nenhum outro competidor participou ou esteve presente no teste. Esse era o problema. A Pirelli se defendeu dizendo que o teste era necessário e era de interesse da Fórmula 1. Ela argumentou que, se tivesse testado com mais de uma equipe, o teste não teria servido para nada e ainda sofreria atrasos de vários meses. A Pirelli disse que não era responsável pelo carro fornecido pela Mercedes, uma máquina de última geração em 2013, e que a FIA tinha aprovado o teste. Ela e a Mercedes alegaram que não buscaram nem obtiveram vantagem esportiva. Elas mostraram que testes semelhantes foram feitos do passado, inclusive com a Ferrari em 2012 e 2013. Nenhuma equipe foi convidada naquelas ocasiões, o que não violou o regulamento. Porém, a FIA concluiu na época que aqueles testes estavam ok. Por exemplo, o teste de 2013 usou equipamentos com dois anos de idade. No resumo por escrito, a FIA concluiu que a forma como o teste da Mercedes aconteceu poderia constituir uma conduta prejudicial aos interesses do campeonato. Isso foi dirigido tanto ao Mercedes, por participar, quanto à Pirelli, por conduzir o teste. Mas o que realmente importava eram as conclusões do tribunal. O tribunal aceitou que o teste não foi realizado para obter vantagem esportiva e que a Pirelli e a Mercedes não agiram de má-fé. Também aceitou que a Pirelli e a Mercedes divulgaram à FIA a essência do que pretendiam testar e que a Mercedes não tinha motivo para acreditar que não havia tal autorização. Também concluiu que as ações de Whiting foram tomadas de boa-fé. No entanto, a FIA considerou que a Mercedes violou o artigo 22.4H dos regulamentos esportivos, que proibiu testes durante a temporada. E ponderou que, embora a FIA tenha autorizado, a Pirelli e a Mercedes não notificaram as demais equipes sobre a oportunidade de testar pneus. Concluiu, ainda, que o teste não teria acontecido se a FIA não tivesse emitido uma aprovação qualificada. A Mercedes, então, obteve vantagem material, o que potencialmente levaria a uma vantagem esportiva. Levou-se em conta um relatório confidencial de engenharia enviado por e-mail pela Pirelli para a Mercedes, marcado como confidencial e sensível. Isso prova que os dados foram compartilhados exclusivamente com a Mercedes. A conclusão principal foi de que tanto Mercedes quanto Pirelli violaram o artigo 151 do Código Esportivo Internacional, que veda atos prejudiciais aos interesses da competição. Como resultado, a Mercedes foi impedida de participar do teste de pilotos jovens, realizado em Silverstone naquela temporada. Já a Pirelli recebeu uma repreensão formal. Os custos da investigação e da audiência foram divididos entre Pirelli, Mercedes e FIA. A Ferrari e a Red Bull não gostaram da decisão porque o tribunal concluiu que houve vantagem esportiva. O sentimento era de que a proibição de testes com pilotos jovens não foi severa. Num texto publicado pelo blogueiro ferrarista anônimo The Horse Whisperer, a Ferrari deu o recado, dizendo que era desconcertante ver o culpado sair impune. Ainda haveria um golpe derradeiro. Depois disso tudo, os problemas de pneus da Pirelli continuaram. O ponto crítico foi em Silverstone, onde um pneu de Hamilton estourou quando ele liderava a prova. A Pirelli foi autorizada a trocar para um pneu mais próximo da especificação de 2012. As equipes foram autorizadas a experimentar o novo pneu no teste de pilotos jovens em Silverstone. A Mercedes foi banida desse teste. Hamilton achou injusto o que os rivais chamaram de justiça poética. Hamilton depois venceu na Hungria. No fim, a Red Bull e Sebastian Vettel dominaram a segunda metade e venceram o campeonato, que acabou deixando um gosto amargo pelo teste secreto e polêmico de pneus.